Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Fábio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio Dino de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio Dino, esse é bom e é do bem Sai, 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 graça, panelinha Já começou a sua conversa, blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem, 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 vem Passa em do meia, cinco, passa em do meia, cinco Todo mundo tá agarradinho no passinho do meia, cinco